O julgamento, que foi aberto hoje e deve seguir pelos próximos meses, é realizado em uma sala especialmente preparada nos museus vaticanos, com a presença dos membros do Tribunal do Vaticano, dos advogados e alguns dos acusados e de alguns jornalistas. A primeira audiência foi dedicada a questões técnicas, com base na complexa acusação de 500 páginas, resultado de dois anos de investigação. O julgamento é histórico, seja pelo número de acusados, 10, seja pela presença de um cardeal sendo julgado pelo Tribunal Vaticano, composto por juristas leigos. Até poucos meses, os bispos e cardeais eram julgados pelo Tribunal Apostólico, presidido por um cardeal. Ao convocá-los para o julgamento, o tribunal divulgou os crimes pelos quais são julgados. O cardeal Betil, que renunciou ao cargo de prefeito da Congregação para a Causa dos Santos e perdeu os direitos do cardinalato, é acusado de peculato e abuso de ofício, também em cumplicidade, quando atuava como auxiliar na Secretaria de Estado, de 2011 a 2018. Ele também é acusado por suborno. Entre os outros que estão sendo julgados estão René Brular, ex-presidente da IEF, autoridade de informação financeira do Vaticano, acusado de abuso de ofício, Monsenhor Mauro Carlino, ex-secretário do cardeal Betil, na Secretaria de Estado, acusado de extorsão e abuso de ofício, Tomaso de Ruzza, ex-diretor da IEF, que é acusado de desvio de fundos, abuso de ofício e violação do sigilo do cargo, e Cecília Maronha, a mulher que recebeu somas consideráveis da Secretaria de Estado para realizar atividades de inteligência, acusada de desvio de fundos. Entre os R$ 10,00, metade estava a serviço do Papa Francisco durante a controvertida compra, realizada em duas fases, de um luxuoso edifício de 17 mil metros quadrados no bairro londrino de Chelsea. A denúncia é que a aquisição deste edifício, por um preço superior ao seu valor real, foi efetuada através de pacotes financeiros altamente especulativos, através de dois empresários italianos residentes em Londres e que prestavam o serviço à Secretaria de Estado. A Santa Sé afirmou que a compra gerou perdas substanciais para as finanças do Vaticano e até mesmo recursos destinados às instituições de caridade pessoais do Santo Padre teriam sido usados. A maioria dos acusados, incluindo Betil, reafirmaram a sua inocência e disseram que aguardam pacificamente pelo dia no tribunal. Num comunicado divulgado pelos seus advogados no dia 3 de julho, Ângelo Betil afirmou que finalmente o momento do esclarecimento chegou e o tribunal poderá encontrar a absoluta falsidade das acusações contra ele e as tramas obscuras que evidentemente a sustentaram e alimentaram. O documento apresentado hoje é fruto de investigações que começaram em julho de 2019 por denúncia do Instituto para as Obras de Religião e do gabinete do revisor-geral, uma espécie de auditoria interna e que pedia a explicação sobre o modo como a Secretaria de Estado do Vaticano usou mais de 200 milhões de dólares, um bilhão de reais, para financiar um projeto de desenvolvimento imobiliário em Londres.